Zabrana Oasene tronca a fecer Amarun Amarun Ase E poslumpe a cho Eba a sinigir e cabena E de ingir e congeta Zabrra 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 Udream Tervena Cherna Udream E seria Afadna Asi na transna Boșí na dabara E da polo diava car se rastrava E da polo diava E canso a manteca de gata Ela me calma e você me deve treva E dá-se trácula E dá-se trácula E dá-se sua vida Minho me corinilma Dar-se o que ela E dá-se trácula 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 A churba-ceta Perese toski Se camozza se chiqui maşik kışi E canso a siçki da se soa que se vrana Sa perese godini A manteca de soa que se chiqui maşik kışi E canso a manteca de soa que se chiqui maşik kışi E canso a manteca de soa que se chiqui maşik kışi E canso a manteca de soa que se chiqui maşik kışi E se igraeme E canso a neve despari Părca-me po jovole te E am amesutrita za cigari O sem trafeta E poze iskame Iskame-me na veresia Ho, ho, ho Ate-se postima şi chiqui E ce a cam reza misteria tra Iskame-me na veresia Hava-me serra zaba Hava-me serra zaba Tchau, tchau Tchau